Música Boa noite pessoal, estamos começando aqui na TV Ovitonga, canal 9 da NET e uma torcida E hoje estamos aqui com muita satisfação porque amanhã tem um bom jogo para ver aqui na Arena Joinville Um jogo esperado por muitos joinvilenses, por nós não, porque a gente é torcedores de verdade né Mas vamos já começar com uma curiosidade, antes de falar de apoiador, alguma coisa Para os pessimistas aí em casa, a gente acaba de igualar a campanha do Figueirense que ano passado ficou em 13º colocado com 46 pontos Para os pessimistas, fiquem em casa amanhã, não vão na Arena Joinville, por favor, não enchem nosso saco E estamos em nome de Valantec, o nome de peso a serviço da sua empresa, gráfica futura, muito além de uma boa impressão Marcenaria Manos, está precisando reformar seu apartamento, sua casa? Marcenaria Manos tem, Shopping Mania, aluguel de mesas e vendas de Shopping, Shopping Mania tem Giracocultura, telefone 3423-6671 Formas, não, restaurante Toscanas Formas por momento está fora do ar É, não precisa nem falar do nome Mas agradecemos né, temos que lembrar a Formas, comunicação visual Ela não está com a gente, mas a parceria foi ótima, de sucesso Porque fez todo o nosso cenário e sempre quando a gente precisou, esteve ao nosso lado até o momento E a gente sabe que daqui a pouco vai voltar novamente A crise atrapalhou um pouco as negociações Mas também estamos em nome de Restaurante Toscanas Com dois endereços para atendê-los vocês Um no supermercado de aço e o outro também no supermercado de aço Dois na praça de alimentação né, é burro E vamos começar o programa falando um pouco né, do que eu comecei a falar e... Respira Não, não, é, o que eu comecei a falar que hoje, eu comecei chateado sabe A nossa torcida é muito desanimadora, sempre foi né E eu comecei já com uma curiosidade, para o povo que está aí em casa, não ir amanhã no estádio Não ir, não vá O cara que não confia no Joinville, o cara que está com desconfiança dessa equipe Que com as mesmas mudanças e viu toda a produtividade Alavancada de produtividade dentro do time e não tem esperança Fique em casa amanhã, fique em casa, por favor Você só vai atrapalhar o Joinville Vamos começar a falar, boa noite Ivan Boa noite, boa noite Tudo bem? E para os pessimistas, para um time que nem o Joinville Que fez o Atlético Mineiro recuar, botar volante Para não tomar gol e sair de lá ganhando, graças a Deus foi 1x0 Então nem vá amanhã, porque amanhã vai ser pior Obrigado, muito obrigado Boa noite Fran Boa noite, depois dessa fala, introdução do show A sequência do Ivan, vou ficar bem quietinha Isso aí só vai ao estádio, quem realmente torce para o Joinville e vai apoiar o time até o final Deu boa noite, já fala do WhatsApp, já temos mensagens Daqui a pouco a gente vai usar Ah, tem uma mensagem muito boa Deixa para que daqui a pouco Para um integrante específico da mesa, inclusive O WhatsApp 8 Picante, né? Picante, emocionante, eu acho que vai dar briga É, eu acho que alguém lá no outro lado de casa É, vai ficar complicada a situação, mas isso aí a gente reverte depois, né? A gente não, André A gente tem que respeitar o nosso... Então é para mim, André Não, 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 não Calma que não dê boa noite para ti, calma que não dê boa noite Não pode falar ainda, né? Não pode falar, não dê boa noite para ti ainda Cancela o microfone Eu vou passar o número do WhatsApp para a galera encaminhar aí as mensagens, as críticas, as perguntas Para o André e para todo mundo da mesa também 8476-3529, 8476-3529, estou decorando o telefone, gente Até o final do ano a gente vai se ter de cabeça É isso aí Boa noite, André Agora pode falar Boa noite E conforme meus amigos falaram Gente, nós somos torcedores do Joinville Sport Club O time evoluiu bastante Está faltando um pouquinho de sorte Vamos lá Amanhã é o dia E aos meus fãs, um beijo E hoje, você pode estar vendo aí já no Enquadra aí da TV Junto com o André Porque o André é o complementar do espaço É uma criança pequena, né? Mas estamos com um amigo aqui que já esteve na festa da TV Eu não vou chamar ele de Alexandre Eu vou chamar ele de Fabiano Fabiano Alexandre Boa noite, Fabiano Boa noite Ele é da Giráqua Cara da aquicultura Aquacultura Exatamente Ele deu uma demora de dificuldade Quatro meses para lembrar o nome da minha filha Calma que até o final do ano a gente lembra Boa noite Ok, boa noite Boa noite ao pessoal da mesa Boa noite ao público É um prazer que eu vim aqui hoje Aceitando o convite de vocês Estou muito feliz em estar aqui E torcendo também Para que o resultado amanhã aconteça Também concordo Acho que tem que ir amanhã para o estádio Para torcer Porque vai acontecer mais uma vitória E esse aqui é um torcedor do Joinville Sport Club É um mais um Desses torcedores fanáticos Que não são modinhas Que não começaram ano passado Que não começaram retrasado Não, não, não Estamos capelando por muitos anos Se ferramos Não é verdade, Fabiano? Isso Eu vou ter a oportunidade este ano De assistir novamente O primeiro jogo que eu assisti em 86 Joinville e Cruzeiro Um a um Gol de alfinete Então esse ano eu vou ter a oportunidade Novamente de voltar A assistir um jogo Com o Cruzeiro Que foi o primeiro jogo Que eu assisti lá Nos anos 80 E estou feliz Por estar podendo participar Por isso de novo Por isso, como você falou Eu não sou um torcedor novo Já sou um pouquinho mais antigo E com alegria Por ter acompanhado o Joinville Toda essa época E agora o Joinville está numa boa Altos e baixos, né? Isso mesmo E é assim A gente traz o torcedor do Joinville Sport Club Não me venham com um cara que está agora lá no treino do Flamengo Entendeu? Que na semana passada estava no treino do Corinthians Esse cara aqui não vai estar na bancada Vou ser bem justo para vocês O programa é na torcida do Joinville Sport Club O programa é do torcedor do Jack E ponto final Vamos discutir bastante dos embrólios que deu hoje Do Nereu Martinelli Falando novamente na rádio licenciada Já provavelmente do clube Porque toda hora liga para lá direto já Conseguem uma entrevista atrás da outra, pelo amor de Deus Eles conseguem uma entrevista assim, né? É, já aqui Porque é complicado trazer o presidente aqui Não sei se ele tem um pouco de medo De a gente falar coisas que talvez sejam um pouco mais pitantes Nada, presida, vem Para o horário, né? Vem com nós É, vem Cola em nós Cola em nós Cola em nós que é sucesso Mas é estranho Porque ele consegue ligação facilmente, né? Eu acho que o presidente tem que segurar um pouco o presidente O senhor não evoluiu tanto Mas isso a gente vai falar já no segundo bloco Vamos falar Atlético Mineiro Joinville Um jogo que acabou com 1x0 para o Atlético Mineiro Não merecido 55 mil pessoas no estádio do Mineirão E que eu vou te dizer Já estamos vendo lances do jogo Vamos começar O Joinville, na minha opinião, não treneu com 55 mil atleticanos Mudos O Joinville não, em momento nenhum, assim Não começou um pouco acanhado Mas depois, foi para cima e mostrou que tem condições de reverter o resultado É como eu digo, sorte, né? Aí uma falha Infelicidade Douglas Silva, tá? Douglas Silva, parado Não acompanhou Uma falha Teve gente que falou que o Agenor falhou Que tirou o nome Não vejo isso Vai defender essa bola lá Na rede do lado Não pega não Não tem como Eu acho assim Que o Joinville Vai lá Mostrou Mostrou O Atlético Mineiro E para os grandes times do Brasil Tá mostrando que tem condições de jogar igual por igual Tá faltando o detalhe Sabe o que que é? O bicho papão Não é tão papão assim Não, não é tão papão assim É, todo mundo tava falando que o Atlético Mineiro era o melhor time Mas a gente igualou dentro do Mineirão Com apenas 55 mil pessoas E vou falar A gente perdeu muito gol Nossa Mas Muito, muito assim Possibilidades claras de gol É numa quantidade que não pode perder, gente Jogando Série A, Série B, Série C Qualquer série que for Não dá pra perder É um definidor, né? É um matador Isso, isso É a sorte do ano passado Olha só Meu, essa bola do Crispim Não, é Eu posso ver? Olha só Passa raspando É, e o Vitor não tocou na bola, tá? Não, não tocou Vocês nem podem falar que falta qualidade do gol E quase saiu o gol Foi, foi, foi No escanteio quase saiu o gol do Naldo de cabeça Olha só Foi um Baita lança Mais uma chance Uma chance Boa chance do Joinville Sport Club Na verdade o Joinville Primeiro tempo do Joinville Depois que Até sofreu o gol O Joinville tava muito recuado até Tava passando muito no contra-ataque O Marcelinho Paraíba tava muito mal Até levar o primeiro gol Então eu acho que o Joinville evoluiu Depois que sofreu o gol Evoluiu mais ainda Por quê? Se soltou, o Joinville saiu lá de trás E começou a pressionar a saída de bola do Atlético Mineiro As laterais do Atlético Mineiro não funcionaram O meio campo não funcionou O Atlético Mineiro derrava passe de 3, 4 metros Porque a marcação do Joinville tava boa O problema é que quando a gente chegava na frente Com possibilidades claras de gol Essa do Kempis Nossa Desculpa, o que ele quis dar o segundo drible no Vitor? Que tava no chão Chuta Ou toca pro Crispim que tava do lado 6 metros de gol Não era o Crispim Era o Crispim que tava do lado Toca pro companheiro se não quer chutar Parece que ele teve medo ali Olha só Porque a chuta O Vitor tava caído Essa bola ia passar por baixo das pernas A gente pode ver também Que foi um pouquinho de azar No detalhe Aquela bola do Crispim Pode ver que ele tentou colocar assim Pra buscar realmente o canto Ele bateu Pra tirar do goleiro Pra tirar do goleiro E botou com consciência Não, eu quero lá no cantinho E o Naldo também levou muito azar Ele cabeceou certinho também Bateu na trave e tal Acho que faltou um pouquinho de sorte Falta a sorte que a gente tinha no passado Porque a bola batia na bunda e entrava Batia na canela e entrava Caiu no pé do zagueiro Se cai no pé de um jogador Que tem um pouquinho mais de qualidade Essa bola do dentro E assim O Atlético Mineiro teve as chances dele É óbvio que teve Depois que o Joinville sofreu o gol O Joinville se abriu um pouco mais E eu vejo que o Joinville Quando o Adilson precisou Olhou pro banco Não tinha opções Não tinha O Joinville não tem opções de banco E na verdade não tinha E nunca teve no campeonato Porque mesmo com o Hermes Maria O Hermes Maria também não teve Tá provando Tá provando que os jogadores que saíram Não estão fazendo falta Por quê? Porque a gente igualou contra o Corinthians Igualamos contra o Sport Ganhamos contra o Goiás E igualando com o Atlético Mineiro, gente Só um... Queria fazer um comentário referente a esse lance Goleiro que quer jogar na Série A Não pode sair longo desse jeito Saiu mal, né? Saiu muito mal, né? Não pode sair dessa forma Se quer ser titular na Série A Seja qual for o time Joinville, Corinthians, Palmeiras Qual o time for Não pode ser titular Meus amigos aqui Me corrijam se eu estiver enganado É o terceiro jogo dele consecutivo, é isso? É Três jogos que ele tem Algum time de fora Eu falei que a partir do quinto jogo Eu acho que a avaliação tem que ser mais Dura Incisiva Isso, dura Eu acho que se caso Com o quinto jogo A gente não vê evolução Na parte de goleiro Sinceramente Tem que ir ao mercado O Oliveira É um bom reserva Ponto Pelo que a gente está vendo Até nos melhores momentos Dá para ver O Agenor A única vantagem que ele tem Em cima do Oliveira É a saída de bola Ele sai Mas o Oliveira Embaixo da trave está bom Embaixo da trave Está melhor do que o Agenor Então eu acho assim Está na hora de rever Pensar já que O Agenor Tiraram o Oliveira Bom, deram a chance Já para o Agenor Mais um, dois jogos Se não Não melhorar Tiver que ficar tomando Os gols que a gente está tomando Não especificamente Contra esse jogo Aquelas bolas alçadas Na área que ele não sai Plantado, plantado Isso é mal de goleiro Do Joinville Será que não é Talvez o preparador físico É preparador de goleiros Pode ser Não sei Muitos goleiros Já passaram por aqui E sempre o mesmo problema Fabiano Maldia Fácil Não sei se vocês lembram Max Cego Não sei se vocês lembram Max Cego O Oliveira O Ivan O Oliveira E o Agenor Estão no mesmo caminho Eu acho assim Os mesmos erros Eu acho que a gente tem que Começar a mudar o foco Talvez o foco Não seja só o goleiro Seja quem prepara o goleiro Talvez quem prepara o goleiro Não esteja tão qualificado Para uma Série A Falar um pouquinho também Pessoal Faltou ataque Para o Joinville Faltou gente Para finalizar O que a gente pode resolver Como que a gente pode resolver É vinda de atletas Está dentro do grupo Como que é Eu acho que ainda está Um pouco dentro do grupo Acho que de repente Até o Marião vai voltar Talvez melhora um pouco Essa qualidade Não joga amanhã Não joga amanhã De novo Mais um problema De novo Não vai jogar Mas eu acredito Que ele pode ser uma Não digo que seja a solução Vai ser a solução Do nosso problema Mas vai ajudar A nós chegar a uma solução Outra ideia Que eu estava pensando Por que não trazem O menininho que estava aqui O Viana Não é a solução Mas é mais um Não é solução Eu acho que vai ser sacanagem Com o Viana Porque emprestado o guri O guri está bem lá Está adaptado Está fazendo gol Está ajudando o Paraná Clube E agora Ah não Estão precisando de mim Querem me levar Eu acho que a gente tem que ter um pouco Claro Se a gente vê que o mercado está ruim Tem que trazer o guri O guri é nosso O guri é da casa Tem que trazer Faz parte do futebol Mas é Assim Sobre o Marion Falando um pouco do Marion O Marion Não é o fazedor do gol O Marion É o cara Que leva a bola Até o gol O nosso problema Não está agora Que o nosso problema Com o Maria Era levar a bola no gol Levar a bola Até a proximidade do gol E não está sendo Esse problema mais A bola está chegando Então está provado Que o que? Que as pessoas Que estão lá Atacando os atacantes Os centroavantes Ou sei lá Quem que está chutando os gols Não tem qualidade Para fazer isso Tem que trazer jogadores Com qualidade para fazer isso E eu quero saber Dos amigos Quem são esses? Eu acho que hoje No elenco do Joinville A gente não tem Muitas opções Perdemos mais um Mas que eu digo Que não perdemos Acho que ganhamos Já emendamos Falando do Thiago Luiz Do Thiago Luiz Com a saída do Thiago Luiz Desculpa Thiago Foi tarde Quem surgiu Quando ele surgiu No Santos Eu não sei se vocês lembram Mas ele surgiu Com um apelido Assim É o Messi do Brasil O Messi do Brasil Está mal Gordo Está mal O caminho de Balneário É o caminho de casa Eles sou A gente sabe O senhor O senhor O senhor O senhor O senhor Agora Provavelmente Já sei no blog Do alto Carvalho Da RBS O senhor O senhor Provavelmente Não vai ficar No Joinville Mais Também a declaração Não Relacionado A declaração Do Adilson Hoje Não está relacionado Não me pergunto Por que Decisão minha E pronto Que conhece bem O caminho de Balneário Também Não só o de Balneário O senhor O senhor O senhor O senhor O senhor É bom É bom É bom Eu acho assim também Essa questão Do atacante Acredito que a diretoria Deve estar se mobilizando Nos bastidores Deve estar fazendo os contatos É que a gente Se a gente for olhar Na lista Do que a gente tem No mercado Hoje A gente está Também sem opção Não tem nada Além do que O jogador normal Que tem um destaque Eu vejo que também Essa dificuldade é grande E sem falar Que no Campeonato Brasileiro O Jack só pode pegar Mais um jogador Da Série A Então aí Ah, na Série A Beleza Não pega Pega da Série B Na Série B Tem que pagar a multa Pega um time Da Bahia Lá do Ceará Que tem bons atacantes Mas o problema Tem que pagar a multa E a multa lá É um milhão e meio Dois milhões Então se o Joinville Quer trazer atacantes Ou ele traz de fora Que vai abrir a janela Vai abrir agora Abriu a janela Ou Vai ter que Abrir o cofre É, porque na verdade Pela própria seleção brasileira Dá pra ver, né Brasil de atacante Zero, né Tardelli Centravante Da seleção brasileira Então O futebol brasileiro Essa Vamos dizer assim Profissão Escaço De atacante Como era Romário Esse pessoal Todo Não se encontra mais E quem tem Os atacantes Medianos Vai agarrar Porque Vai segurar Não vai botar no mercado Assim Tão fácil A não ser que aqueles jogadores Que o Jack Traga Que tão bichado Que aí vai demorar 60 dias Pra ficar bom Pra começar A jogar E eu acho que isso não é a solução Acho que tem que pegar E tentar ver O que a gente tem Em casa mesmo É A gente tem Mas em casa Não tem muito A gente tem em casa O Tripo De que não jogou Nenhum A gente tem que ser dispensado Seriamente Porque se não entrou No jogo lá Que a gente precisava De um cara de área Pra entrar quando? Assim Ao meu ver Pra que pagar o cara Pra ficar sentado no banco Tem o Lima Paga ele Não, não, não É, tem o Paga ele Pô, hoje foi contratado Pelo time do Santa Cruz Não que eu Eu não sei O Grafite É verdade, é verdade Hoje foi contratado Pelo time do Santa Cruz O Grafite Que tá voltando As suas origens Eu tava jogando No Inter de Lages Quem quer? Por que que não pode jogar No Joinville? Eu esqueci agora Que também era centroavante Tava jogando no Inter Lages Jogou com o Marcelinho Esse ano Ah, o Reinaldo Que era do Botafogo Flamengo Mas o Reinaldo Acho que já tá um pouco O Grafite Não é um cara tão velho assim E tava disponível no mercado Não deve ter ido Por muito dinheiro Pro Santa Cruz, não Mas também Não tá sendo questionado Até a postura No caso do Marcelinho Que já é medalhão E tal O Reinaldo também Já tá mais ou menos Nessa fase, né? Já tá indo lá Pra final de carreira Então não sei também Se seria uma alternativa Ou se realmente Vai solucionar Como tá sendo colocado Acho que Jogador mediano Pra entrar E aposta Já tem Tá faltando realmente Esse nome disponível No mercado Esse atleta Que possa vir Dentro da possibilidade Do valor Que o clube Tá buscando, né? Que também vai estar Disposto a pagar É, mas o Joinville Agora aumentou um pouco Esse teto, né? O teto era 70 mil Acho que já passou do 100 Vamos tentar entender Que o Joinville Tem que trazer o jogador Porque a qualidade É muito baixa Foi obrigado a aumentar Esse teto, né? Eu acho que numa Série A Ele teve que aumentar Se adequar, né? Se adequar Se adequar, né? E estamos aqui Você tá precisando De impressão em panfletos Cartazes de divulgação Tudo na parte de gráfica Gráfica Futura tem Gráfica Futura Muito boa Além de uma boa impressão 36430500 Liga lá Que eles tem um ótimo atendimento Bom preço E qualidade Nós vamos pro intervalo E já voltamos já já Com o Na Torcida Voltamos com o programa Na Torcida Em nome de Balantec O nome de peso A serviço da sua empresa Você é empresário E transportadora E tem Que mexe com grandes balanças E também você Aí Da sua mercearia Da sua frutaria Da sua verdureira Que usa balanças De pequeno porte também Eles fazem manutenção Liga lá na Balantec O telefone 34660000 Balantec O nome de peso A serviço da sua empresa Liga lá Que eles tem um ótimo atendimento Abraço lá, Daniel E vamos voltar A falar um pouco Do jogo ainda De Atlético Minuto e Joinville Avaliar um pouco Os jogadores que jogaram Falar um pouco Desses jogadores Niltinho na esquerda A formação de três zagueiros O que os amigos acharam Dessa nova formação Do Joinville No jogo passado ainda É, jogo passado Porque segundo ele treinou Ele não vai vir Com essa formação Pelo que a gente nota Ele não vai vir Com essa formação Nesse jogo Eu achei assim Eu ainda Por incrível que pareça O Guti Foi um dos melhores Zagueiros do time Ele ainda foi o melhor O Dunk Ele deixou muito Ele já errou Algumas vezes E o Niltinho Foi bem Foi bem Porque também Muita gente Está cobrindo As costas dele Porque se fosse Por ele ter que voltar Não sei se ele Iria conseguir Alguma coisa E muito Olha, me desculpe Se tiver Marcelinho Paraíba Só para bater Escanteio Bater bola parada Não precisa ter Marcelinho Paraíba É E assim O jeito que está Não dá Tem que jogar Um pouquinho mais Isso que eu ia comentar Eu acho assim Que o time do Joinville Num todo O time do Joinville Jogou bem Não tem aquele jogador Que foi muito abaixo Mas também não teve aquele Que foi muito estrela Agora o Marcelinho No primeiro tempo Ele estava Apático Ele jogou no primeiro tempo? Ele estava completamente apático Ele não estava Nem fica Como o Ivan falou Se for para ter um jogador Para dizer Ah, o nome é Marcelinho Só para bater falta E bater escanteio Não vale a pena Não vale a pena Eu não vejo produtividade nisso Porque ele está ganhando Eu acho que não vale a pena isso Agora Gostei Gostei do Newton É, diferente Newton De Newton De Newton é Newton Como diria que a professora De português Lá nos exemplos É, Newton Eu achei que o menino Jogou legal Como eu disse 50 mil pessoas No estádio Ah, porque a pressão Do Maracanã Naquela vez Dessa vez teve muito mais pressão Sim, muito mais pressão Ali, né? Ali E o time Contra um concorrente Há um título Nem concorrente nosso Mas um concorrente E todo mundo diz que hoje É o melhor futebol do Brasil Sim, joga Então se hoje Não jogou nada Se hoje está jogando Melhor futebol Eu posso dizer que nós somos o segundo Porque nós jogamos de 1 a 0 Em cima dos caras É impressionando os caras, né? Assim, falando um pouco Dos jogadores ali Eu acho que Eu acho que nem vou citar mais O Thiago Luiz Porque o Thiago Luiz Saiu do Joinville Mas entrou pessimamente Voltou para o Oeste Coitados Família dele é de lá Amante dele é de lá A outra amante dele é de lá Então ele que volte para o Oeste O Oeste um pouco mais longe de Balneário Só levou o nosso dinheiro Nesses seis meses Então vá se ferrar, Thiago Luiz Obrigada, hein? Obrigado, hein? Permita depois E a conta Crispim Cara, esse jogador Me deu muitas felicidades Porque quando ele veio Eu falei Putz, trouxeram o jogador Aposta 21 anos Do Santos Que não era aproveitado lá Eu falei Putz Isso vai resolver nosso problema? Está resolvendo Está jogando pelo Marcelinho Paraíba Porque o Marcelinho Paraíba Por mais uns três ali, né? Não, está jogando no meio Sim, sim Na parte de aderbação Pelo Marcelinho por mais uns três Será que o Santos Não tem um centroavante Parado lá? Será que não tem um centroavante Esses times, o Santos São times que projetam Jogadores todo ano Thiago veio de Santos também Não, não Mas o Thiago já está velho Esse jogador Copa São Paulo de juniores Tem um monte de centroavante aí Que de repente dá uma puxada Quem sabe analisar Mas aí tu vai parar Naquela figura Chamada do Viana, né? Porque não ia falar nada O Viana joga muito melhor Que o Thiago Luiz Pelo menos corre Pelo menos vai tentar Pelo menos vai correr É, mas aí No caso do Viana A gente já até comentou Que não vai voltar, né? Ele pode voltar Ele pode voltar Mas eu acho injusto A ele Só se ele quiser É diferente É, eu acho que nesse momento Pela forma como foi Eu acho que ele não volta logo A não ser que termine o campeonato Essa história Eu vejo assim A gente voltar um pouquinho Na questão da defesa Eu queria até fazer uma pergunta Para vocês Na questão do Guti Eu estava percebendo Alguns jogos Eu não Percebi Não avaliei isso em todos Mas quando ele jogou Pela direita Em alguns momentos Ele não jogou melhor Porque quando estava O Bruno Aguiar Ele jogou na esquerda Certo? É isso? Isso Eu não estou lembrando Mas eu acho isso Quando saiu o Bruno Ele foi para a direita Parece que ele se posiciona melhor Não sei se é porque ele Ele posiciona melhor Quando eu Estou batendo a parte Ele se joga na esquerda Porque ele faz um X Os nossos zagueiros Eles fazem um apoio E nesse apoio No lado esquerdo Ele é péssimo E ele falhou em dois gols Se eu não estiver enganado Contra o Corinthians Foi aqui em casa Foi E contra o Goiás O Goiás aqui em casa também Então por quê? Porque na hora do bote Na hora do contra-ataque Do lado esquerdo Ele é péssimo Ele está virado, né? É na hora que ele faz o X Para fazer o apoio Porque daí o Douglas Faz para um lado E ele faz para o outro Ele corta Para fazer o apoio Porque daí os dois voltam E faz a... É isso que eu visualizo Sim É isso que eu visualizo A parte tática É lógica tática Mas parece que Quando ele se posicionou Nesse lado Na posição dele Do lado direito Parece que ele está Tendo uma postura melhor Mas quando ele recebe É o adversário Mas na saída Eu acho que não Na saída dele é péssimo Eu acho que para mim Não é titular Do Júnior Esporte Clube Mas esse que é o problema Tu olha para o banco Também não tem Está resolvendo por enquanto É, por enquanto O Dunkler Já vamos falar Um pouco da Zaga O Dunkler O Dunkler Até o momento Tem provado Que é um jogador mediano E que vem Fazendo um bom serviço Na Zaga Por que que não testa O Dunkler E o Douglas Costa É dois jogadores pesados É dois jogadores lentos Pode ser Porque o Guti É o único zagueiro rápido Ele é mais rápido Na saída de bola É, é o único É o único Com característica rápida Porque o Donato também ali O Donato É pesado É alto O Donato é pesado Opa Opa Notícia Chapa Coense Acerta retorno O atacante Diago Luiz É, está confirmado Tchau querido Tchau amigo Tchau querido Esse manda a conta É, manda a conta Porque o Balneário Como ele Eu acho que ele ficou devendo É, a mulher dele Está escutando nós Lá de Chapecó É Amigo Muito rock and roll É Tomara que não tenha Engravidado ninguém Aqui no norte Aqui no norte Aqui no sul Depende de onde tu está É É, que muita mulher bonita Está nisso Meu amigo Giracqua Vamos falar um pouco Dessa empresa Sim Que o público lá Está interessado De saber O que é a Giracqua Não é Fabiano Bom Jô Na verdade A Giracqua É uma empresa Que atende O ramo da Psicultura Da aquacultura Que é a criação De organismos Em ambiente aquático Então de uma forma geral A criação de peixe De ostra De marisco De camarão Para quem não sabe A produção de camarão Hoje no Brasil Ela atende todo o país Tanto que existe O principal polo De produção de camarão No Brasil É o nordeste O Ceará E o Rio Grande do Norte E eles mandam o camarão Para cá Inclusive para Laguna Que foi um grande produtor nosso Que hoje já não produz tanto E não pesca tanto Então assim Esse ramo É um ramo Em pleno crescimento E que Vai atender muito Essa questão da alimentação Porque A pesca O extrativismo Ele está acabando Por motivos Que todo mundo já sabe A tua empresa Está há quanto tempo? A gente está há dois anos No mercado Atuando nesse ramo Oferecendo equipamento Estrutura Para quem trabalha Nesse ramo Só atende a parte norte Como que funciona A gente A nossa abrangência Hoje Pelo tempo de empresa Que nós temos A gente está Mais focado ainda No Rio Grande do Sul E em Santa Catarina E no Paraná Mas é bastante coisa Eu pensei que tu ia falar Só a parte norte Não, não, não A gente já tem Olha lá Giraco O site da Giraco Olha lá Quem quer www.giraco.com.br Isso, isso mesmo Isso mesmo Lá vai ter todas as explicações O que é a Giraco O que é a Giraco O meu tempo aqui é curto Então assim Hoje com a questão da internet A gente atinge o Brasil inteiro E acessa lá Acessa lá, galera Acessa lá Giraco.com.br E quem tem alguma dúvida Alguma coisa Também liga no telefone 3423-6671 Fala lá com o Fabiano Tem mais alguém Para atender lá Sim, tem a menina No escritório A Camila Que também está Atendendo aí O nosso telefone Para os contatos É de segunda a sexta-feira Horário comercial E fora do horário também Porque tem um detalhe O piscicultor ou o agricultor Ele não pega férias Ele não tem final de semana Então o pessoal me liga Final de semana Depois do horário Está tudo certo E o telefone daí É 9228-2249 É isso? Isso mesmo 9228-2249 E vai ficar aqui com a gente Eu acho que a gente Só mudar um pouco O rumo do programa A Giraco é uma das apoiadoras Do programa também Está passando a trajeta Daqui a pouco aqui embaixo E vai apoiar por muito tempo A gente também E a gente vai explicar mais Ele vai vir mais vezes Porque ele é torcedor do Joinville Além de ser empresário aqui do ramo Mas é torcedor do Joinville Esporte Clube Claro E é um prazer estar aqui junto com vocês A gente gosta do futebol O programa é do torcedor Eu sou torcedor Não sou especialista na história Mas a gente está aqui dando palpite E está sendo muito legal Vamos para o WhatsApp Já me dicionaram aqui Já me colocaram a mão Eu ia falar outra coisa Mas tudo bem Tudo bem Você tem que dar uma saídinha A gente tem uma pergunta interessante Isso, isso Vou passar novamente lá O número do WhatsApp 8476-3529 8476-3529 Pode mandar pergunta pelo WhatsApp Pode mandar pelo Face Do programa A torcida O Jô está ali só de olho Esperando Temos aqui também Daqui a pouco A gente já vai falar também um pouco Eu vou Eu tenho Posso fazer? Eu só abri A gente tem uma pergunta Vou até ler aqui Não deu tempo de passar para o papel Vamos lá Meu nome é Débora do Centro E minha pergunta é para o André Uma pergunta para você Especificamente para você Hoje quem seria o melhor jogador do Jack? E por quê? E daí tem a continuação PS Um beijo E você ficou um gato de barba Olha só Só para informá-la Para a pessoa que não se identificou É Débora Débora do Centro Identificou Não aparece Antes que você responda Débora do Centro Eu vou defender a Mari Que ele é um comprometido Débora Infelizmente Ela está elogiando o participante da mesa Deixa ela elogiar o participante da mesa Vocês estão com dor de cotovelo Acho que é dor de cotovelo Ninguém Nem a Fran Três meses fazendo campanha Para arrumar um namorado Nem uma cartinha Nem uma cartinha O gordinho aqui Charmoso Foi lá E ó Está vendo? André responde a pergunta da Débora Desculpa Depois de uma pergunta dessa Com tantos emojis Obrigado pelo carinho Pela audiência Um beijo Um beijo Assim Quero deixar O Bruno está rindo Ele está rindo Quero deixar Assim Na minha opinião Eu achei Eu Entendia que o Anselmo Ia ser o destaque do Joinville Vou chamar de destaque Do Joinville Aí também O Kempis Todo mundo achou O Kempis vai Não despontou Eu acho que hoje Pelo futebol que está jogando Demorou para ter a chance Eu acho que o destaque é o Pop Que é o jogador da base Do próprio Joinville Para mim hoje Ele é o destaque do Joinville E se tivesse mais oportunidade O Kempis tomaria Já teria mais tempo Já teria mais tempo Concordo plenamente contigo Tipo assim O Anselmo foi aquele jogador Que a gente esperava O Anselmo já é mais conhecido E o Pop está ali Todo jogo está jogando Uma boa partida A gente até esqueceu de falar nele O Atlético Mineiro Ele jogou bem Jogou bem E ainda continua jogando Na porra da esquerda Porra de cima Ele joga na direita Isso porque está jogando Lado errado Ele só tem perna direita É só para falar Isso Pô A esquerda dele As duas vezes ele puxou para a esquerda Ele quase começou no pé Exatamente Direita Lado direito E outras pessoas vão falar Ah é o Marcelinho Marcelinho veio Mas também até agora Veio para ganhar dinheiro Ah não Só não engorda Só está no engorda Eu acho que como o Pop É um destaque do Joinville Eu acho que o Lucas Crispim Pode ser o outro grande destaque Do Joinville Sim ele hoje também O Crispim Ah sim 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 Eu não sei se ele realmente ainda não está na forma física ideal Que ele está saindo nos jogos aí Acho que ele saiu no intervalo ou logo no início O Crispim houve um erro de comunicação Ao meu ver não Foi no segundo tempo Foi aos 10 minutos do segundo tempo Foi no início Foi um erro de comunicação com o novo médico do Joinville Que agora viaja com a equipe E ele errou na comunicação Porque ele tinha condições de jogo Ele avaliou naquele momento que ele não tinha condições de jogo Era para ser substituído E ele errou Ele errou por quê? Porque depois Algumas horas depois Ele estava fazendo treinamento regenerativo Então o jogador que tinha problema na cabeça Com um corte aberto O que ele disse O médico O médico do Joinville Esporte Clube Não o doutor Vilela O outro Eu vou procurar o nome Daqui a pouco eu já informo o nome Marcelo O doutor Marcelo Errou no diagnóstico Na hora Errou Porque Eu avalio da seguinte forma Se o jogador Uma hora depois Estou fazendo regenerativo E uma hora antes Não poderia fazer Qual é o problema? Tinha condições de jogo Tinha condições de jogo E estava bem Até o próprio Adilson Confundiu informações Porque o Adilson falou uma coisa E a informação Da senhoria veio outra Então Mas tudo bem Enfim Mas é um bom jogador É um bom jogador Em crescimento É Acho que vai ajudar muito Temos uma pergunta Temos uma pergunta aqui Do Henrique Genoveva Não errei em Genoveva Henrique Genoveva Que nos acompanha Há muito tempo Desde quando a gente Começou na torcida aqui Ele coloca assim Boa noite a todos E falando O que vocês acham Dos jogadores Dessa Copa América Ele calma Que a gente não fala Da Copa América Mas ele vai colocar assim Vi que alguns jogadores Do Peru Por exemplo Ganham bem pouco Numa reportagem Cabe Cabe um gringo aqui? E aí amigos? Se quiser trazer o Guerreira Não, não Não, não É assim A maioria do time do Peru Joga a segunda É como se fosse A terceira divisão Do Campeonato Brasileiro Segunda pra baixo É O nível técnico é bem baixo É como nós estávamos falando Agora do centroavante O Brasil está escasso De repente Dá pra buscar fora Tem um Acho que ele é meio campista Cueva Eu estava vendo o jogo Do Chile do Peru ontem Aliás o Peru Merecia ter Mas não vamos falar Mas tudo bem Cueva Bom jogador Meio campista Não sei aonde ele está jogando Não sei qual é o time dele Atual Não sei quanto ele ganha Mas assim ó Se tivesse no valor Que o Joinville Possa investir É um bom garoto E tem um Um lateral Se eu não me engano Um lateral direito Olha As piliquetas Se eu não me engano Tem 23 anos É bom jogador também 23 anos 1,69m 61kg Joga no Allianz Lima Allianz Lima Que passou por dificuldades financeiras Ano passado Provavelmente deve ganhar Na faixa de 8 mil dólares 12 mil dólares No máximo Porque jogador Da Colômbia Do Peru Paraguai Uruguai Não ganha mais de 15 mil dólares Se o Joinville está pagando 80 mil reais Para um jogador O Christian Cueva Eu vi o jogo ontem Por isso que eu vim pesquisar Bom jogador Bom jogador E caberia um gringo aqui Não só um Uns dois Três Fran é cultura Não cultura Pelo menos A parte esportiva Tu acompanha bem Melhor que os dois Marquinhos Cada ponto Fico bebendo Fico arrumando mulher Agora eu estou namorando Só pega sex hot Lá na tua casa Só pega sex hot Kama Sutra Eu acho o seguinte Sendo jogador nacional Ou estrangeiro Se vem para resolver Tem que trazer Agora tem que ver Se a diretoria está olhando isso Se eles estão procurando No mercado sul-americano Um jogador que venha A ser um diferencial também E não é só Peru É Peru Bolívia Tem Venezuela Tem um jogador da Colômbia Lá também Galera Você está querendo comer Num restaurante bom De qualidade Com 20 opções de saladas 8 opções de quentes Quatro tipos de carnes Diariamente Nada repetido De segunda a segunda Até as 3 horas da tarde Restaurante Toscanas Em dois endereços Um no Giasse Da João Colim E o outro também No Giasse Da Padre Colbi Os dois na Praça de Alimentação Restaurante Toscanas Esse é o Recomendo Vamos para o intervalo Já já vamos falar Tudo sobre Joinville e Flamengo Essa baboseira Que o presidente Andou falando aí Na rádio 89FM Voltamos já já E voltamos com o programa Na torcida Em nome de Balantec O nome de empresa Serviço da sua empresa Restaurante Toscanas Qualidade Bom gosto É lá no restaurante Toscanas Gráfica, cultura, impressão E panfletos Marcenaria Manos Shopmania Quer shop? Shopmania tem Giracqua Aquacultura Aquacultura Telefone 34236671 Ele vai aprender Ele vai conseguir Até o final do programa Vai dar certo Do programa Vai dar tudo certo Aquacultura 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 Giracqua Essa é a empresa Que você procura Vamos falar Até combinou? Meu Deus Virou Dingo Virou Dingo Virou Dingo Essa é a empresa Que você procura Virou Dingo Vou escrever aqui Para não esquecer Grava aí produtor O diretor Grava aí Vamos falar agora De Joinville e Flamengo Falar um pouco Dos bastidores agora Não sei se os amigos Querem falar A gente conversou um pouco Aqui a maioria acha Que é normal Eu já não acho Mas eu O que vocês acham Do Flamengo Treinar Na Arena Joinville Por favor André André Você que escutou a entrevista Escutou ou não? Não sei Não, não escutei Assim ó Na minha opinião Não tem Muita importância Eu não dou muita importância Para isso Acho que Não vai ser Treinar uma hora No estádio Que vai fazer a diferença No jogo de amanhã Até onde o pessoal comentou Agora no final do dia O Flamengo Solicitou ao Joinville Para treinar Ou no centro de treinamento Ou na Arena E o centro de treinamento O Adilson Quis fazer o treinamento Com o portão fechado Essa foi a informação Que me deram lá fora Não sei se é verdade Só que Na minha opinião Estão fazendo Muito ao E Por pouca coisa Deviam estar tudo Mais concentrado Para o jogo Do que ficar preocupado Onde o Flamengo Treinou Ou deixou de treinar Que nem ontem A cidade Nossa querida Polícia Militar Fez uma hora Ele não consegue Ele não consegue Ele não consegue Vai lá Ivan Eu posso falar Eu acho que não é De bom tom também Treinar na Arena Não é legal Mas também Se treinou Ou não treinou Não vai fazer Muita diferença Apesar de estar treinando Deixa treinar E acabou É uma decisão Do presidente Então para mim Não vou interferir Nessa decisão Para mim Eu também acho Que não é legal Só isso Acho que era uma discussão Que tinha que acontecer Antes de liberar O treino O campo para treinar Não aconteceu Antes de liberar Treinou Pronto Acabou Bora para o jogo Assim Treinando no campo Não treinando Vai fazer diferença Juro É a minha opinião Vai lá Fabiano Bom Eu também Eu acho que vai ser 4x1 aqui Na votação Porque é o seguinte Eu acho assim Existe muita coisa Por fora Na questão do relacionamento Entre os clubes O Joinville está Entrando agora Eu acho que a gente Também não deve Abaixar a cabeça Para todo mundo Entendeu Se humilhar demais Mas eu acho que O bom relacionamento Ele é importante Porque a gente vai precisar De algumas parcerias No futuro E eu acredito A diretoria tem bastante crédito Ainda para estar fazendo Algumas ações Que eu acho que Eles estão pensando Também na frente Se eles falaram Que o treinador Não quis treinar na arena E foi para o CT Vamos apostar No que eles estão falando Então vamos acreditar Se não é Daí é outra história Mas até o momento Eu acho que Eles tem crédito Para fazer isso Eles estão Tendo algumas ações Corretas Ainda até o momento Primeiro Chega em casa Chega em casa Abra a porta Meu vizinho está na cama Dormindo Peraí Eu não interrompi Só um pouquinho Só um pouquinho Cheguei em casa Meu vizinho está na cama Dormindo na cama Na quarta-feira Chego novamente em casa Ele está fazendo a janta E jantando com a minha mulher É assim que eu vejo a minha casa Minha casa hoje É a Arena Joinville Eu não deixaria Eles Treinarem na arena Primeiro Estraga Gramado Segundo Foi investido 300 mil reais No gramado 300 mil reais A fertilização aconteceu Faz 26 dias 26 dias O próprio Joinville Não treina lá Para preservar o gramado O Corinthians Veio aqui Treinou ali na América O Palmeiras Veio aqui Treinando na Tupi Tá Se eles pediram O CT Não deu o CT Beleza Se virem O clube O Joinville Esporte Clube Está preparado Para dar o América Para dar a Tupi E para dar a Embraco Eles têm estrutura Não precisava Dar a Arena Joinville A Arena Joinville Quem treina na Arena Joinville É só o Joinville O preparativo Antes do jogo É o Joinville que faz O Joinville Iria fazer hoje de manhã E à tarde Iria para o CT Fazer o fechado Como está fazendo Com o Adilson Batista Essa história Que o Adilson Batista Preferiu o CT É óbvio Ia fazer dois treinamentos Um de manhã Do Joinville E um à tarde Do Flamengo É que ele ferrou O gramado Então sinceramente O presidente Nereo Martinelli Cai nos descréditos novamente Ele tem crédito É óbvio que tem E está perdendo E está perdendo Porque perdeu nas contratações Está fazendo as péssimas contratações E nós estamos Errando demais Gastando dinheiro demais Com rescisões Ele está perdendo Porque tudo que ele construiu Nesses cinco anos Eu sou um grande defensor Nereo Martinelli Ele está perdendo Porque ele está fazendo amadurismo E isso é o ego do torcedor O torcedor jovem Eles Eles estão um pouco Mais acalejados Mas o torcedor jovem Como eu Que acompanhei E tirei o Joinville Desde 2007 Lá Sem série nenhuma Sabe o que é orgulho Sabe o que é o treinar Lá Lá em Araquari Não ter campo para treinar É isso que eu fico chateado Porque quando a gente Não tinha campo para treinar A gente ia lá Para a Barra Velha Para treinar Porque ninguém dava campo Então a gente tem que dar Para um campo Para um time Que vem de fora E eu não estou colocando Um time se fosse Flamengo Se fosse o Vasco Se fosse São Paulo Se fosse qualquer um A arena Quem treina é o Joinville Esporte Clube Essa é a minha opinião Os amigos aqui tem Eu sei que são mais incisivos Mas eu vejo dessa forma Eu acho um desrespeito Ao torcedor Não ao clube E outra A maioria dos torcedores É só você fazer a pesquisa Uma pesquisa básica Não só aqui na mesa Aqui na mesa eles concordam Mas se você ir para fora Ver o povão A maioria não gostou E o clube é democrático E ano que vem O senhor Nereo Machinelli Não pode se candidatar ao presidente Nem ele nem o seu irmão Então, presidente O senhor quando fala Na série B Do ano que vem É claro O senhor está nem aí Tá bom? Então ao viso do senhor presidente Não estraga a sua história Sua linda história São dois títulos brasileiros Um título estadual Desde 2008 Tá? Acessos e acessos Então, por favor Isso é o ego Da torcida do Joinville É a minha opinião Querem falar alguma coisa? Não Cada um tem sua opinião É, claro Eu não deixaria a arena Ser jogada por padre Não deixaria a arena Ser jogada por advogado Não deixaria a arena Aí é a Felege Não, não, não A Felege Não André, André André A Felege foi consultada Tá, mas ela não Não, não Mas o que a Felege falou? O que a Felege falou? Deixou a carga do... Não, não Deixou em... Não, não Deixou em... É, o presidente Que decide O Joinville que decide Então, ponto Eu acho assim, ó O Jack foi no Rio de Janeiro Jogar com o Fluminense Treinando na Gávea O Joinville tem dificuldade De encontrar locais de treinamento Claro, não vai treinar no Maracanã Que nem os times do Rio Treinam no Maracanã Então, eu acho assim O Joinville tá certo Na minha opinião Nós temos que Não podemos abaixar a cabeça pra tudo Mas nós temos que agir Da boa vizinhança Vamos mudar um pouco o clima O Hermes Lá da Hermes Imobiliário O Thiago lá Que está acompanhando O programa da Torcida Está vendo todo esse clima Desculpa, viu, gente? Desculpa, mas Desculpa, tá? Esse momento assim Não acontece sempre O Jô não se exalta Não, mas isso é Não, mas acontece Não tem desculpa Não, brincando, Jô Ali na Santa Catarina Floresta Hermes Imobiliária Imobiliária procurando alguma coisa Lá na Floresta A região Hermes Imobiliária Tiago É o contato Abraço, Tiago Vamos falar um pouco E agora Joinville e Flamengo Joinville e Flamengo Joga amanhã Às 22 horas Na Arena Joinville O senhor Voadem É o apitador Daquele apito O apitador mesmo Leandro Voadem Assistido por Marcelo Van Gassen E Marcelo Bertan Barisson Esse eu não conheço muito Mas o senhor Luan Esperamos que não apitem o jogo É o último que veio Para que os bandeiras Apitaram o jogo Meu Deus Não, eu espero Os dois Espero também que não seja Que nem no Atlético Mineiro Porque dois impedimentos Que deram Que não estava impedido Nem aqui em lugar Dois contra-ataques Do Joinville Que podia ser diferente A única vez que o Marcelinho Paraíba apareceu no jogo Os caras me inferiram Meteram impedimento ainda O grande problema Da Série A é esse Ainda está pesando A camisa dos clubes Que eles não deixam Pelo menos esse é Fifa Vamos ver Vamos dar uns créditos Nosso colega também é Ele não conta inimigo mortal Abraço lá o Alexandre também Que está aqui Mandando mensagem também Apoiando eu Porque sou a única camisa Vai lá que eu tiro Bom, eu acho que essa questão Do peso da camisa O senhor Laércio também O Caio também Viu, está aparecendo gente Legal, muito bom É sinal que o programa está É O programa é bom Tem os seus nidos Que já concordam com o pessoal Mas daí é o pai dela Eu deixo a mensagem aqui É bom, essa história De juiz, de árbitro Eu acho que vai pesar sempre Para o time pequeno E a gente vai ter que Trabalhar com isso Enfrentar isso A gente vai ter que Trabalhar com essa situação Não tem como a gente Fugir disso porque Infelizmente Enquanto o time pequeno Diante de um grande Vai pesar Não tem como a gente Fugir disso E o que esperar Do Joinville amanhã Às 22 horas O que falar do Joinville Franco Eu aposto Na vitória do Joinville Eu acho que Para o Joinville amanhã A gente não tem outro resultado Assim como a gente Não tinha contra o Goiás A gente não tem outro resultado A não ser a vitória Contra o Flamengo Não vai ser um jogo fácil Porque o Flamengo Também está lá embaixo Na tabela Está brigando com o Joinville A gente sabe que é um clube de massa Que vai ter muito Joinville Ali na torcida do Flamengo A gente não tem dúvida disso Tem muita Muita gente Tudo bem A gente acho que A briga lá Eu estou falando Respeitem de Lula É comum A gente sabe que é comum Na cidade As pessoas terem outro time Não tem problema Vá no campo Torça para o time Que você deseja Não tem problema nenhum Só que a área destinada Para visitante É para visitante Daí não vai Com a camisa do Flamengo Lá na torcida do Jets Porque daí Vai estar arrumando confusão E não é isso Que nem o Joinville Nem o Flamengo Querem para a partida Como eu estava falando Eu acho que A vitória amanhã É essencial E assim pode ser Por meio a zero Meio a zero Está valendo Se valer os três pontos Acho que a gente Tem que ir para o ataque A gente vai estar jogando em casa E tem que segurar o Flamengo É final de Copa do Mundo Para os dois? É para os dois Mas o Joinville tem a vontade De jogar em casa Acho que está vindo Numa ascensão grande A equipe Tem tudo para derrotar o Flamengo Sem medo Vou pedir uma coisa Para os torcedores do Joinville Ou Que se dizem torcedores do Joinville Que vão lá Para assistir o Flamengo Ou assistir uma boa partida de futebol Por favor Se o jogador errar Se o time sair perdendo Que O Joinville vai ganhar 2x1 Se acontecer tudo isso Não vai Vão vaiar Depois que acabar o jogo Depois que acabar o jogo Se o time perder Se o time for mal Vocês vai Mas na hora não Para de falar abobrinha Atrás da minha orelha Porque olha Ficam falando um monte de coisa Se falam da tua Que tu está lá na cadeirinha E tu imagina eu Lá no povão Brincadeira gente Espero o time jogar Você tem que ter paciência O cara erra duas bolas Em dez minutos Já não presta Já um bosta Desculpa Bosta não pode É O que não pode É o bosta Não pode Entendeu Então assim Vamos lá Vamos apoiar a equipe No final Não deu certo Perdemos O Adil cerrou a substituição Analisar o jogo Analisar Aconteceu o que aconteceu O Nereu Não chamou Um jogador certo Não contratou Beleza Acabou o jogo Vai Protestem Mas não Durante o jogo O jogador já está nervoso A situação já não é boa Vocês não vão ajudar em nada O Cairo aqui Está perguntando para nós Já está falando Que o Marion está liberado Só para informar O Cairo Estava liberado Até as 18 horas O BID Retirou o Marion Do BID Porque não houve A documentação certa Da Arábia A documentação internacional De transferência Não chegou ainda Na CBF E provavelmente Não irá chegar O Joinville Está na concentração Mas eu acredito Que não chegará Esse papel É bem burocrático O que o Joinville Conseguiu Foi a liberação Do Atlético Mineiro E a CBF Houve um erro De comunicação E não O Marion Não está liberado Pelo BID Depois das 18 horas Antes estava Ele está Até faz parte Da concentração Está na concentração Mas a princípio Não joga Ele está perguntando Aqui também Se é a solução A gente falou Também agora Um pouquinho Acredito que não seja A solução não Não é um fazedor de gol É um fazedor De boas jogadas É É que nós também Estamos precisando Então pode vir Na hora de jogada Verdade Outro detalhe Se conforme for a tabela De amanhã O Joinville Acaba a rodada Em 17 No mínimo É mesmo Temos a esperança Se ganharmos No Flamengo Na combinação Se ganharmos Se ganharmos No Flamengo Teremos que torcer Para o Havaí Para o Havaí O Figueirense Joga com quem na próxima? Joga nessa rodada Com quem? Vocês sabem? Estou falando um pouco Da rodada Figueirense joga Com o Goiás Tem muito tempo? Quanto tempo tem No programa? Três minutos No programa Figueirense joga Com o Goiás Que é ali O 15º e 16º Se ficar empatado Está bom Para nós é ótimo Porque ele não foge Exatamente A sete Sete fica Três Uma vitória A gente joga Conferindo direto Daqui a duas semanas Com ele Exatamente Se não estiver enganado É isso É amigos E a gente sabe Vamos falar um pouco De palpitão Palpitão Vai em nome De Chopmania Está procurando Chop Chop de qualidade Chop com procedência Está precisando Fazer um evento Está precisando De barraca Está precisando De cadeira Toda aquela estrutura De festa Onde que a parte De Chop Pode oferecer Chopmania tem Telefone lá É 8406 1416 Ou no 3465 1323 Chopmania Chop de qualidade Chop ice Chop de vinho Liga lá O Miller te atende Bom E barato Vamos falar Do nosso palpitão Palpitão Que hoje não vai ter E aí a Como que Não é slide Não é? Como que é? Como que é? Como que é? Que pena Aquela tabelinha Onde eu estou na frente Sabe? Não vai ter aquela Semana passada Semana passada Semana também está Não tem a arte Aquela que eu estou Brilhando lá na frente Que não vejo ninguém A gente vê rapidinho O Ivan acertou Não O Ivan perdeu a primeira Perdeu a segunda Perdeu a terceira Perdeu a terceira Inter de Santos Inter de Santos Ganhou o Inter O Inter ganhou O Inter ganhou O Inter ganhou Não, pera, pera Você apossou no Jack Não Ah, desculpa Inter de Santos Deu Inter de Santos Deu Inter Inter de Santos Que coisa Estava perdida Só acertou Que coisa pelo menos Meu, eu errei feio Palmeiras e São Paulo, hein Mas na semana que vem Tu vai saber desses resultados A gente teve um probleminha técnico De formulação Porque eles estão tentando Não me roubar Sabe? Semana passada Esqueceram dois pontos É ele que não Tem dificuldade Dois em dois segundos Se o presidente da CBF Pode Por que eu não posso? O que ele falou? Bota a rodada Tem a rodada, coloca Esse nosso diretor Não enxergam Mas tá bom Não, agora pode tirar de novo Pra parecer a cara bonita nossa A gente vai falar Agora da rodada Do palpitão Palpitão Quais os nomes Eu dei pra vocês Tu vai falar o que, Ivan? Vasco e Havaí O que tu vai apostar? Eu aposto que o Havaí ganha 1x0 pro Havaí 1x0 pro Havaí? Ah, pro Havaí? Que bom Pra ajudar o Havaí É assim É a vida Fran Eu vou ficar com o Atlético Mineiro e Goiás Eu jogo 2x0 pro Atlético Mineiro Jogando em casa 2x0 pro Atlético Mineiro? 2x0 Marca aí Não tô marcando ninguém Tô marcando Tô marcando Já marcou? O teu, André Atlético Paranaense e São Paulo 1x1 Eu nem sei qual que me deram Meu Deus do céu Tô perdido Ah, tá aqui Grêmio e Cruzeiro Não, o meu é Corinthians e Ponte Preta Corinthians e Ponte Preta Clássico, hein? Clássico Clássico do Desidiário Clássico Paulista 2x0 Pro Corinthians Você O que eu te dei? Esporte e Esporte e Inter 2x1 pro Esporte 2x1 pro Esporte Líder, permanece líder Então É, esporte, hein? Eu, eu Esporte e Inter Eu vou Com o meu diretor 1x0 pro Inter 1x0 Puxa, saco Ah, ah Não, eu vou te dizer Esse esporte Era concorrente Ao rebaixamento do Dito Cajete Ele ganha Vai ganhar Caralho Desculpa Caramba É Seu, Fran Eu vou apostar O meu é Palmeiras E Chapecoense Eu vou apostar No mesmo placar Que eu apostei antes 2x0 pro Palmeiras Em cima da Lachapecó Coitado Esse é bom Tá caindo pra baixo Tá caindo na realidade Grêmio e Cruzeiro 2x2 2x2 É Time do Azul É, não É, agora É o Figueirense e Goiás Figueirense e Goiás 1x1 Novo técnico do Goiás Espero já estar contratado Não, né? Eu acho que não Provavelmente não Figueirense e Goiás 1x1 Grêmio 2 Cruzeiro 0 Grêmio 2 Cruzeiro 0 Ivan Agora Aposta Todo mundo aposta, né? Todo mundo aposta Fluminense e Santos Fluminense e Santos? É O Santos ganha de 1x0 Lá no Maraca? Ganha O Santos ganha? É, o Santos Fran Deixa eu falar antes Ela fala que eu falo o meu resultado Deixa eu falar por último Eu nem quero olhar Fluminense e Santos 3x1 Santos 3x1 Santos Santos? Ô caramba Eu tô cantando o Santos, cara E você? Fluminense 1 Santos 1 1x1 2x0 pro Fluminense Nem olhei Nem olhei Posso falar agora? Pode, pode 2x1 pro Santos 2x1 pro Santos Boa Todo mundo diferente, né? Só falta o Fluminense Vai lá meter a goleada 5x0 Quebra todo mundo na mesa, né? Agora o jogo que todo mundo interessa Jack e Flamengo André 3x1 Jack 3x1 Jack Primeiro gol Kempis Ah é, é verdade? Marca aí o nome Kempis Aqui, ó Kempis Flacar aí, gente É, Fabiano 2x0 pro Jack Gol de quem? É, o Kempis e o... Primeiro gol, primeiro gol Primeiro gol Primeiro o Kempis Kempis, beleza É, Ivan? É, Ivan 2x1 Jack Primeiro gol também do Kempis Primeiro gol do Kempis Pô, podia ser de cabeça, né? Tá precisando, né? É? Crispim Então amanhã você aí tem um compromisso lá na Arena Joinville Vamos lá, vamos torcer Estivemos aqui em nome de Balantec, nome de Pesas Servidas da sua empresa Restaurante Toscanas, Gráfica Futura, Marcenaria Manos, Shopmania, Girapa Aquacultura Agradecemos todos os nossos apoiadores, Fabiano Boa noite, obrigado pela presença Muito obrigado também pela oportunidade E boa noite, pessoal Boa noite, pessoal Esperamos todos a mesa lá na Arena Boa noite, pessoal Vai pra torcer, hein? Isso aí, sem briga, paz, paz Até mais, amanhã Vamos, Jack